Eu chamo o nosso Marque Figueiredo, que está lá na redação da Band de Jornalismo, com as notícias sempre da madrugada por aqui. Ele vai falar hoje para a gente de voluntários e bombeiros que estão trabalhando para tentar conter as chamas que estão devastando o Pantanal. A gente está falando tanto dessa chuva aqui no Sudeste, no Sul do país, nos últimos dias, né, Marque? Ela tinha, era que chegar lá, viu? Porque no meio do fogo todo, mais um animal foi resgatado, dessa vez, um tamanduá mirim, né, Marque? Bom dia para você. Oi, Paulinha, muito bom dia para você. Bom dia ao amigo ligado no Band News, na tela da Band. Foi em Mato Grosso do Sul, na região de Corumbá, no Pantanal. E aí os militares do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que foram enviados, inclusive, para essa missão especial, conseguiram resgatar esse tamanduá mirim que a gente acompanha, inclusive, agora na tela do Band News. O animal estava bastante estressado, obviamente, foi resgatado do fogo com as patas queimadas. O animal foi levado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Mato Grosso do Sul, que, aliás, foi ampliado justamente para receber essa grande demanda de animais que estão sendo salvos pelos militares e voluntários que trabalham incansavelmente no combate a essas chamas no Pantanal. Uma história triste que a gente vem noticiando aqui no Band News. Há mais de dois meses, o fogo segue de forma descontrolada. O animal foi resgatado e, como eu disse, esse centro foi ampliado para receber esses animais. Inclusive, hoje vai ser divulgado um balanço de quantos animais já foram resgatados das chamas, quantos sobreviveram, quantos ficaram com sequelas e quantos também acabaram morrendo. Pantanal matogrossense, segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, só no mês de setembro uma área equivalente a 14% do bioma foi consumida aí pelo fogo. Ou seja, muita coisa. Ontem choveu, Paulinha, em Campo Grande, mas a gente sabe que essa não é a realidade comum por lá. Então, deu uma amenizada, mas a situação segue ainda fora de controle. Muito triste essa situação que o Pantanal está enfrentando, né? Pois é, tem parte de culpa nossa, né, do ser humano, tem parte do clima, que também está sendo muito modificado por nossa conta, né? Ontem o Felipe Kine, inclusive, trouxe aqui um estudo de que a gente teve o mês de setembro de 2020 com o mais quente da história em todo o mundo. Aqui no Brasil, a gente entrou nesse pacote, a gente teve temperaturas pelo menos 5 graus acima da média na região sul, parte da região sudeste e também centro-oeste, justamente onde a gente está vendo esses incêndios e toda a consequência para a natureza e para os nossos animais. Obrigada, Marque. Bom descanso para você. Te espero de novo aqui amanhã. Até amanhã. Um beijo para você, Paulinha, e para o pessoal de casa também. Tchauzinho.